Bom dia, bom dia! Pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um programa, bem assim que coisa boa é ter você aí do outro lado da telinha. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Olha só, hoje aqui no programa nós vamos conhecer Refeições Kátia Kassá, tá? Esse novo espaço que tá chegando aqui em Maceió, que a gente vai conhecer um pouquinho mais, que já tá, inclusive, com muitas dicas de cardápio natalino pra vocês. E aí também vamos conhecer a loja Be Kind, gente. Pois é, pra você aí, ó, que tá procurando ainda opções de presente pra esse final de ano, eu também trago dicas, tá? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Muito obrigada a você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal GazetaWeb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar. E tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. É sempre muito bom contar com vocês aí do outro lado da telinha, sério, de verdade. Muito obrigada mesmo, tá? Pela companhia de cada um de vocês. Lembrando ainda das nossas redes sociais, não esquece, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. TV Mar Canal 25 é facinho e você vai conseguir encontrar os nossos perfis nessas plataformas. Estamos te esperando. Tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa produção, tá? Sugerir pauta, deixar alguma crítica, alguma sugestão, a gente tá super aqui aberto. E olha só, você tá aí, ó, procurando ainda alguma opção de cardápio pro final de ano, pra sua sede de Natal? Eu tenho uma super dica pra você. Na verdade, ela já tá aqui comigo e ela vai falar bem melhor. Bom dia! Bom dia! Seu muito bem-vinda, Kátia Kassak, com a gente. Que coisa boa! Obrigada pela sua presença, Kátia. Eu que agradeço. Kátia, você sempre gostou de cozinhar? Muito, desde criança. Sempre a cozinha fazia parte, realmente, da minha sala de brincadeira. Sempre? Sempre. E aí você foi só aprimorando, né? Esse dom. É, porque a família toda, minha mãe, minha avó, todos gostavam muito de cozinhar e eu tava sempre lá, aprendendo, curiosa. Então, assim, a família sempre percebia esse interesse meu pela cozinha. E o que foi que fez você começar a colocar esse seu dom em prática e as pessoas perceberem? Então, veja só, eu sempre gostei de cozinhar, mas assim, mais ou menos quatro anos atrás, pela necessidade financeira, pra ajudar na renda familiar, eu decidi fazer alguma coisa pra ajudar. E aí tudo começou com o amendoim, né? E ela trouxe pra gente. O amendoim prelinê, que chama lá em São Paulo, é o amendoim caramelizado. Ali na Camerão, pra só ver. Então, aí, esse amendoim, a gente sempre comia em São Paulo quando ia pra casa da minha avó, minha avó. E a gente sempre comia nas férias e aí eu lembrei dessa receita e falei, Mãe, qual é aquela receita maravilhosa da tia? E a minha mãe ensinou. E eu comecei a fazer a receita e queria um local diferente pra apresentar, pra vender. Sim. Aí eu fui sair pra procurar na cidade, há quatro anos atrás, onde surgiu esse cone pela primeira vez. O cone. Porque eu queria algo diferenciado, né? Pra apresentar. Pra apresentar. Então, e assim, com a ajuda da família, eu falei, gente, vamos botar um nome nesse negócio, vamos deixar tudo organizado. Então, a família toda se envolveu e a gente, eu comecei a perceber, ah, hoje eu vou fazer amendoim, vou fazer aquela outra coisa que eu sei fazer e foi aumentando e de repente a gente tinha... Várias opções. Várias opções. Aí meu marido disse, todos os sabores, você faz todos os sabores. Olha isso. Então, foi assim que surgiu, o início foi com o amendoim. O início foi com o amendoim. E hoje você oferece diversas opções, né? Exatamente. Nos últimos anos, sempre foi mais focado no Natal, né? Exatamente. Porque eu sou... Tô formando, tô me aposentando agora como professora, então eu sempre fazia as comidas e levava pro trabalho. Mas quando chegava nas minhas férias, que era justamente no final do ano, eu abria um cardápio, né? Mostrava esse cardápio pras pessoas mais próximas, família e pessoal do trabalho e comecei a divulgar nas redes sociais também. Sempre com muita cautela, porque eu também, o meu interesse era que a comida chegasse nas famílias, né? Esse sempre foi o objetivo, né? O objetivo, assim, né? Que o amor, aquela coisa de fazer a comida pudesse chegar. Até porque ceia é algo especial. Não, é verdade. É o que merece, sabe? A família reunida, né? Ao redor da mesa. É verdade. Então, começou justamente assim. Então, todo final do ano, esse é o quarto ano que eu preparei um cardápio, mais um cardápio pra apresentar no final do, pra ceia de Natal. Talvez você seja como eu, não tenha, né? Esses dons culinários que Deus abençoou aqui a Cátia. Então, se você estiver prestando de uma forcinha de uma ajuda aí, ela tá aqui pra te ajudar. Com certeza. Quais que são as principais opções, assim, que o pessoal pede muito? Aqueles carro-chefes do seu cardápio de Natal. Então, as entradas, essa aqui é a bola de queijo. Sim. Ela é muito famosa. Tá. A gente vende bastante no final do ano. É uma entrada excelente. Eu acho que agrada todo o paladar, todo mundo, você vai provar, né? Com certeza. Nem se preocupe com isso. Tem o quiche também. Sim. Esse aqui é de quê? Esse aqui é de alho poró. Tem de quatro queijos, tem tomate seco. Então, o quiche também é uma excelente entrada. Esse é o tamanho que eu falo, que é o tamanho médio. E também, pra lanchinhos, eu faço os quiches individuais também. Os individuais, né? Deixa eu mostrar aqui. São os menores, são os individuais. Mas esse seria pra uma boa entrada. Esses aqui são os individuais. Tem aqui o da entrada e tem a bola de queijo, né? Bola de queijo. Isso. São algumas opções. Exatamente. De prato principal, o que é que você faz? Prato principal, eu trabalho muito com todos, pra agradar a todos. Tá. Eu tenho o filetinho de filé mignon com gorgonzola, que é bem saído. E é servido com o pene. Sim. Então, quem gosta de massa, gosta muito desse. Tem o filet também ao molho madeira, que é uma receita exclusiva. É minha. Ó. Então, tem o salmão, que eu faço ao molho de maracujá. E também tem com alcaparras. Então, a pessoa pode escolher. E, às vezes, não gosto nenhum desses, eu posso fazer também o molho de gorgonzola, que também fica legal. Certo. E aí, tem camarão, camarão quatro queijos. A pessoa pode escolher, como eu falei. E tem bacalhau. Tem bacalhau também. Tem bacalhau, ananata e bacalhau gomes de sá. Certo. Então, são as opções que eu tenho. Salada também, eu gosto muito de fazer salada. E tem as sobremesas. Sim, e as sobremesas. Que não estão aqui, né? Tá. Essa é... Eu vou falar um pouquinho, posso falar um pouquinho da Cinnamon Rose? Como é que é o nome? Cinnamon Rose. É umas rosquinhas. Ela é professora de inglês, né? É, rosquinhas de canela. Certo. Então, essa época do ano, quem já viajou, quem vai para os Estados Unidos, sabe desse saborzinho. Ela tem sabor de Natal, né? Essa aqui. Mas eu tenho a torta alemã, eu tenho o bolo. Uma das tortas que eu mais vendo é a torta de caramelo com crocante. Sim. Ela é bem pedida. Todo mundo gosta. Esse caramelo também é... É seu, é sua receita. A minha receita, eu tenho muitas receitas exclusivas. Eu já acertei, já errei. E quando acertei, eu anotei. Eu disse, essa é a receita. E também tenho, porque muitas pessoas falam assim, Cátia, tem uma sobremesa mais saudável, uma sobremesa fit. Eu disse, olha, tenho. Essa aqui, ela não tem açúcar. Ela é zero açúcar, zero lactose e zero glúten. Então, e com sabor, porque é sabor de banana. Sim. Porque, quer dizer, ah, não tem nada, então deve ser ruim. Mas é muito gostoso mesmo. Assim, não estou exagerando. Isso que são as pessoas que falam, que me dizem. Então... Eu estou com água na boca e o cheiro aqui está maravilhoso. Vocês vão provar de tudo um pouquinho. Então, ainda tem essa opção mais saudável, né? Isso. Para quem ainda não gosta de meter o pé na jaca, para quem gosta de se manter na linha, pode optar por aquele. E ainda tem esses salgadinhos aqui, né, Cátia? Vamos explicar. Os chips, né? Esses chips também, que é uma linha saudável também. Esse é de queijo coalho. Você vê muito aí de outros sabores. Mas esse aqui é uma linha mais saudável, porque tem menos gordura e é mais interessante também. Esses também são... Esses não são... São deliciosos, né? Esse aqui é o Quero Mais, que é amanteigado. E tem ele salgado, que é uma novidade. Porque tem gente assim, ah, mas eu não posso comer doce. Então, vai a linha salgada também com queijos de qualidade, que fica tudo gostoso. Cátia, você imaginava que ia fazer tanto sucesso, assim, que aquela comida que você sempre fez com tanto amor, com tanto carinho, na sua casa, para a sua família, ela fosse conquistar tantas pessoas? Ai, assim, eu fico tão feliz com isso. Porque esse é o objetivo. O objetivo é fazer as pessoas felizes. A comida faz parte da nossa vida. Eu acho que isso é importante a gente comer. E comer coisas que são gostosas. Ah, meu Deus, que dia feliz, que comida boa. Então, acho que isso agrada muito o meu coração quando eu escuto isso. Esse é o objetivo, né? Vender faz parte, né? E você também está para negociar também. Mas o fato de agradar aquela pessoa e ela ficar satisfeita por ter pedido aquilo, ter confiado. Porque é assim, tem muitas pessoas que estão, me pediram agora o cardápio, já fecharam o cardápio, um pedido. Sim. Que nunca pediram nada. Eu disse, meu Deus, que responsabilidade. Sim. Aí eu fico, meu Deus, que coisa linda. E assim, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade. E eu quero muito que no final ela disse, valeu a pena arriscar. Uma pessoa que não conhecia ainda nenhum sabor. Então, é todos os sabores, porque, como eu disse a você anteriormente, tem de vários países, né? Eu sou de origem libanesa, então eu sei fazer comida árabe. Quando as pessoas fazem, não, você faz comida? Faz comida árabe, porque a gente nasceu, né? A nossa família, as refeições de domingo eram comida árabe. Sim. Então, eu morei nos Estados Unidos. Então, e cinnamon rolls e outras brownies, outras coisas, vem dos Estados Unidos. A bola de queijo também é uma receita americana. Então, assim, é legal que veio aí uma influência meio que do mundo, né? Exatamente. Francesa, italiana, então tudo tem um pouco. Então, é exatamente isso. Que coisa linda. Isso é muito, muito, muito legal mesmo. E você começou dezembro mostrando pra todo mundo, né? O Katia Caçada, todos os sabores. É, porque agora vai ser a minha nova sala de aula agora. Fechando o ciclo, né? Como professora de inglês há 32 anos e agora abrindo aí, quem sabe até ensinar. Sim. A cozinhar, fazer umas receitas diferentes. Porque o professor é professor para sempre, né? Quais que são, então, agora os planos, os projetos, Katia? Porque no cardápio de Natal, né? Você, nos últimos anos, sempre vinha oferecendo opções pra todo mundo. Mas aí o Natal vai passar, vai chegar o ano novo. Quais que são os planos, os projetos? É continuar oferecendo todos os sabores pra todo mundo? Sim, exatamente. A intenção é justamente essa, né? Por isso que o meu Instagram, se vocês perceberem, ele é novo. Porque a ideia agora está sempre crescendo. E agora com mais disponibilidade, com mais tempo e muita criatividade. Porque assim, não para a cabeça, não para um minuto. A gente está cheio de ideias pra fazer justamente isso. A princípio, é continuar oferecendo a comida pras pessoas levarem pra sua casa. Não tem uma intenção, no momento, de abrir nada. Certo. Mas só aperfeiçoar, crescer a cozinha, fazer cursos e mais cursos. Sempre, como qualquer profissão, a gente precisa estar sempre crescendo. Porque não só a sala de aula de professora, que a gente também está sempre crescendo. Mas em qualquer profissão, a gente tem que estar sempre nos aperfeiçoando. E eu gostaria muito que você falou agora de criatividade. E eu dando uma olhadinha no cardápio da Kátia, agora para o final do ano, tem diversas opções. A sua criatividade, né? Ela foi muito bem distribuída pra agradar todo mundo. É, esse é o objetivo e o propósito também. Conhecendo o cliente, um pouco do cliente que eu já conheço esses quatro anos. Sim. A gente vê o que realmente eles gostam, né? Então, assim, isso é importante. Você também agradar o seu cliente. Porque ele é que vai fazer o negócio mover. É verdade. Kátia, parabéns. De verdade. Que coisa boa, que coisa linda. Ver você tão apaixonada por comida e falando sobre isso encanta. Porque, como ela falou, né? Assim, pra mim também. Comida é algo que reúne, algo que agrega, é algo que junta. E nada melhor do que a gente estar reunido com pessoas especiais, com a nossa família, com os nossos amigos. Celebrando, né? Um momento tão importante que é o nascimento de Cristo. E aí a gente, ó, tá ali ainda por cima, celebrando esse momento com comidas deliciosas. Parabéns. Parabéns de verdade. Obrigada por ter convidado. E vai provar? Claro. Mas é lógico. Esse daqui é o quê? É um biscoitinho, não é? É. Ele é uma torradinha. Sim. Simples. Quais são? Pra justamente o sabor do queijo sobressair. Certo. E quantos queijos tem aqui? Quantos tipos de queijo? Tem quatro tipos de queijo. Quatro tipos de queijo. Meu Deus. Abençoa, Senhor. Olha só, viu? Ana Maria Braga fez. Negócio bom. Como é que... Já pra dizer mais mais quais são os ingredientes aqui? Não, tem cream cheese, né? Sempre escolhendo as coisas de melhor qualidade, porque o sabor realmente ele sobressai. Opa, tá? Tem queijo prato, tem queijo parmesão. Às vezes eu pergunto se a pessoa tem algum queijo que ela prefere, eu posso colocar, porque o provolone tem um queijo com sabor mais forte. Sim. Ele também tem nozes. Nozes. Tem alho em pó. Tem barbecue. Ele tem uma série de coisas, assim, né? Tem vários segredinhos. Muito bom. Quem quiser saber como é que pode garantir, como é que pode fazer, como é que pode entrar em contato? Então, pelo Instagram, é fácil, é o meu nome, Katia Cassar, é o meu Instagram, e pelo telefone também, que é o 99605-8647, que é o meu WhatsApp também. Muito bem. Então, Katia Cassar lá no Instagram, vai estar lá também o contato dela. Minha gente, tô com água na boca. Vai estar lá também o contato dela pra você saber. Olha aí, ó, o negócio da minha equipe. Minha equipe é maravilhosa. Já tá aí na tela, o Instagram dela, Katia Cassar. Você vai poder conferir todas as opções. Tem o cardápio de Natal, não é isso? Tem, sim. Tem a história, como tudo começou lá no final do que você vê a história, um pouquinho da minha história. E como eu falei, é um Instagram novo. Então, a gente tá colocando tudo devagarzinho. Tudo devagarzinho. Corre lá, então, pra acompanhar, pra seguir, pra sempre estar de olho nas novidades e, é claro, fazer a sua encomenda, que essa é a melhor parte. Obrigada, meu amor. Parabéns. De verdade, muito lindo, muito delicioso. Muito delicioso mesmo. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, você não vai sair ainda. Tem muita coisa boa pra rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu venho com opções de presente, viu? Pra esse final de ano, ainda dá tempo de garantir. Já, já. Tá. Tchau. Tá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto